Havia milhares de estrelas no céu, estrelas de todas as cores, brancas, prateadas, verdes, douradas, vermelhas e azuis. Um dia elas procuraram Deus e lhe disseram, Senhor, gostaríamos de viver na terra entre os homens. Assim será feito, respondeu o Senhor. Conservarei todas vocês pequeninas, como são vistas, e podem descer para a terra. Conta-se que naquela noite houve uma linda chuva de estrelas. Algumas se alinharam nas torres das igrejas. Outras foram brincar de correr com os vagalumes nos campos. Outras misturaram-se aos brinquedos das crianças. E a terra ficou maravilhosamente iluminada. Porém, passando o tempo, as estrelas resolveram abandonar os homens e voltar para o céu, deixando a terra escura e triste. Por que voltaram? Perguntou Deus à medida que elas chegavam ao céu. Senhor, não foi possível permanecer na terra. Lá existe muita miséria e violência, muita maldade, muita injustiça. E o Senhor lhe disse, Claro, o lugar de vocês é aqui no céu. A terra é o lugar do transitório, daquilo que passa, daquele que cai, daquele que erra, daquele que morre, e nada, absolutamente nada, é perfeito. O céu é o lugar da perfeição, do imutável, do eterno, onde nada perece. Depois que chegaram todas as estrelas, e conferindo o seu número, Deus falou de novo. Mas está faltando uma estrela. Perdeu-se no caminho? Um anjo que estava perto retrucou. Não, Senhor. Uma estrela resolveu ficar entre os homens. Ela descobriu que seu lugar é exatamente onde existe a imperfeição, onde há limite, onde as coisas não vão bem, onde há luta e dor. Mas que estrela é essa? Voltou Deus a perguntar. É a esperança, Senhor. A estrela verde. A única estrela desta cor. E quando olharam para a terra, a estrela não estava só. A terra estava novamente iluminada, porque havia uma estrela verde no coração de cada pessoa.